Fácil, extremamente fácil Super promoção até acabar o estoque Pneus, aros, 13, 14, 15, 16 A partir de 249 reais Aproveita esses preços Barato assim só na Fácil Pneus Sempre tem uma perto de você Fone 3012-2020 Fácil, extremamente fácil Bom dia pessoal Boa tarde, boa noite Mais um dia aqui na fila de boda E já uma freia de Pernambuco São 5 horas da manhã pessoal 5 horas da manhã A fila está bem movimentada Como vocês podem ver aí A terceira e segunda-feira de manhãzinha A partir das 4 horas da manhã A gente já encontra Gente negociando João Afrido de Pernambuco Não sei se vocês podem ver O movimento da fila aí Ali na fila é a entrada da fila A entrada Vou mostrar pra vocês aí A fila de João Afrida e dos bode A pesquisa dos boda e dos poes Das oveia Bode rapado aí Bode todo Gordo Gordo A gente está negociando ali também Deixa eu ir negociar Olha aí Siga aqui Na entrada da fila Olha aí Gordo é Gordo é boinhada Olha aí Uma boiezinha aí Está gordo é Coisa boa de verdade E João Afrida Continuar Olha Tudo bom né Deixa eu continuar Bode gordo Esse bode Já vendeu? Esse foi? Está pedindo Ontem 800 800 Chegou Jeitoso Bonde primeiro 800 reais Olha aí 800 reais Gordo É a pedida pessoal 800 É a pedida pessoal Então eu preciso de vender Tem mais dois bons Bonde primeiro aí É bem movimentado Olha aí Quatrocento 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 reais É para ir moigo Quatrocento reais Rapazinho bom aí É para ir moigo aí Rapazinho bom aí É isso aí Para a terra de gente boa É isso aí Olha aí Obrigado Deus teguei E freio Hoje tem muito boda Tem muito boda Começando aí Uma feira Com os bodes Tem outra bordada Deixa eu voltar aí Para mostrar para vocês Aqui Preços dos animais É a entrada da feira A entrada da feira Está lotada Aqui Como está o boda aí Os preços do bode Quatrocento né Quatrocento Quatrocento Estava com o preço né Ele pediu Quatrocento Eu estou trezento Não é Quatrocento Eu estou trezento Por favor Tem muito boda Olha aí Ela acaba melhor na feira Olha aí Olha aí Quanto é essa abra Quanto é essa feira aí R$2.000 Olha aí R$1.000 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 Deixa eu seguir Vou dar um dedo Isso É muito a preta Carneirinho de R$200 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 R$120 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 E as neguinhas R$200 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 muito bode mesmo aqui, tá um arneio grande aí, onde é esse arneio gargão? 6,550. 6,550? 6,550 só aqui ó, arneio é um graúdo aí ó, 6,550 aí. Ele só não gosta de carneiro. É né? É, não é namorador não, hein? Não é namorador não. Esse daqui tá mais namorador do que um arneio. Esse velho tá com as três namoradas aí. Tá né? 6,550 cada battles. 300 a 60! Pegu 3,650, masıyla 60 e venda. 60 vendia aí isso Mostrar pra vocês ali, ó! Já foi... Prикada So Olivier vendida, já ali. toutes procurem aqui pros第二個 nuvens aqui, ó! Pra esses dois novos. Bom aqui, foi a da boa Não está apoiado aqui não? Oi? Não está apoiado? Oi? Como está o preço apoiado? É R$ 200,00 R$ 200,00 né? Mas é bom né? Pega um aí para te ver R$ 180,00 vende 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 E esse aí? R$ 170,00 R$ 160,00 R$ 160,00 Vou mostrar para vocês aí R$ 170,00 o senhor está vendendo aí R$ 181,00 vende Bom de verdade Bom de primeiro R$ 170,00 Bom Real de Ourobó De Ourobó né? É Vou mandar um abraço para a turma de Ourobó Super Plan gör. Ourobó, bom Jardim Aqui é boa Tá pedindo-se Outro manpazado Tá p 안돼 aqui ó, a linha nova aí ó, boa aí ó, tem mais aqui ó, tem menor, tem maior, você chegando você vai negociar, você não tá dando banho aqui ó, dando banho a linha, manda o alô né, é feio ainda mas, todo preço você entra por aqui, e é a entrada da figa pessoal, a entrada da figa aí ó, não sei se vocês podem ver, eu segui aí, segui a figa aí, vou mostrar aí pra vocês aí, tem um bode diferente aí ó, bodeão aí ó, bodeão diferente, tá pedindo quanto bode? 600 né, bode reprodutor aqui ó, 600 reais né, pedido aí, 600 reais tá pedindo esse bode aí ó, tem uns burregos bons aqui também ó, não sei se pode ver, eu vou prestar pra esses burregos aqui ó, tá pedindo quantos burregos? Pedindo quantos carregos? 450 né, dá uma pessoal aqui ó, dois bichos grandes aí ó, 450, bom, tá chegando a daí agora, a da maiorzinha, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, mostrar pra vocês aqui ó, mostrar pra vocês aqui ó, a bola, o bode de verdade aqui ó, o bode de verdade aqui ó, chegando na semeliceia né, o mese da feiga aqui ó, o mese da feiga, vocês podem ver aí ó, o mese da feiga, deixa eu mostrar pra vocês aqui os preços animais, Fozinhos, João Alfredo Perna Boca eh. É todo , segunda feiga aqui ó, toda segunda-feiga você se encontra aí e João Alfredo, né, pode pague estão errado você ali ó pra mostrar pra vocês aí, o gato da seiga O outro lado da filha, né? Pra mostrar o outro lado da filha aqui. Os preços dos animais. Bom de imprimir. Tem uma bordada aqui pequena. Esses bodes, esses ar negros pequenos. Você sabe dele, hein? Você tá pegando os bodes e os ar negros. Olha, tu vê, ó. Comprou, foi? Aí. Já foi comprada, pessoal. Cidadão, comprou aqui, ó. Aí a sua recria, né? Deixa eu ver esses ar negros aqui, ó. Beleza? Aí. Arniga da boa aí, ó. Deixa eu negociar aí. Negociar pra gente ver aí. Os bichos aí, ó. Quatrocento, ele tá pedindo essa aí, pessoal. Quatrocentos reais. Nessa gorda aí, ó. Quatrocentos reais. Deixa eu negociar aí, mas não atrapalha ele. Não gosto de atrapalhar, não. Vou negociar. Arniga engorda aí, ó. Bom aí, ó. Arniga? Quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta, né? Quatrocentos e cinquenta. Tá gorda aí, Gui, mano? Quatrocentos e cinquenta. Seguindo aí, pessoal. Três bode-bondas, e ó. Três bode-bondas, e ó. Tem menina aí. Tá sempre negociando, né? Não gosto muito de atrapalhar. Tem as negociações de jeitoza, e ó. Bond de primeira, e ó. Na feira, mas não tem ninguém aqui pra dizer o preço. Isso, ó. Portinha pagadinha aí, ó. Ó, Nivo. Eu já tava vindo essa paica aí. Venda aí que eu valer, viu? Boa aí, ó. Ó os poitinhos aí. Bond de primeira. Até mil e trezentos pra vender. Mil e trezentos tá pedindo na porta. Aí, pessoal. O tudo aí, ó. Os poitinhos. Mil e trezentos. A porta, os poitinhos. Mil e trezentos reais. E aí? Beleza? Nem eu vou vender os dois poitinhos, né? Mil e trezentos as poitinhos, pessoal, mano. Dê os poitinhos aí, ó. Mão, mano aí, ó. Mil e trezentos reais. É a pedida, né, pessoal? Pra vender por mil e trezentos. Você chegando, você negocia por menos ou por mais? Vou mostrar pra vocês aí os bichos aí de uma amiga aqui, ó. Ar negada gorda aí, ó. Olha aí. Toda graudando. Olha onde tá essa ar negada aí, meu filho? Não tem essa ar negada gorda aí? A partir de 400. A partir de 400, né? A partir de 400 reais. Toda gorda, mãe. Toda graudando aí, ó. De primeira aí, ó. Toda boa diabata aí, ó. A partir de 400 reais, pessoal. Boa de primeira aí, ó. Boa de primeira aí, ó. Olha aí. Boa de primeira aí, ó. Boa de primeira aí, ó. Esse é o boadão jeitoso. Reprodutor. Jeitoso. É, né? Eu vou mostrar os bichos pra vocês aqui. A 150, né? A partir de 150, né? A partir de 150, né? A partir de 150, tá pra frente aqui, ó. A partir de R$50,00, hein? Deixa eu... Seguir e mostrar pra vocês aqui, ó. Realizar a filha dos puitos, né? Vou dar uma mostradinha pra vocês, a filha dos puitos agora, ó. Vou passar aí. Vou mostrar pra você a filha dos puitos. Fazer a pesquisa dos puitos hoje aqui. Pra vocês virem, hein? Abre aí. Nem todo mundo gosta de dizer preço aqui não, pessoal, não. Nem todo mundo gosta de pagar preço, não. Só mais pra mostrar pra vocês aí. E esse eu vou perguntar. E esse eu vou perguntar. E esse eu vou perguntar. E esse eu não vou perguntar. Bora, tudo bom, né? A linha tá pedindo uma. Tá pedindo umas, pô. A trezento, né? Trezento reais aí só, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Toda boa dele tá na engorda aí, ó. Tá. Valeu, obrigado aí, hein? Deixa eu mostrar aqui. Tá pedindo aqui, ó. Boa aí, ó. Boa de primeira aqui, ó. Tenta ali gostando ali. Toda grauda. Toda graudando aí, ó. Adinha boa aí, ó. Grauda. Hoje tem bastante... E aí, pessoal, não é? Tem um... E a gorda, e a... Hoje tem um... E tem ali na frente também, pessoal. Eu fui lá mostrar pra vocês aí na frente também, né? Deixa eu mostrar aí pra frente pra vocês verem aí. A poeadinha aqui. Tem uma poeadinha boa aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A poeada boa aí, ó. Boa. Boa de primeira aí, ó. É. Como tá essa poeada, Tadão? A 600. A 600, né? Aí, pessoal. Só ir já na frente é barato, né? É, pessoal. Vocês podem pagar e comprar poeada. 600 reais aí, ó. Boa de primeira aí, a poeada aí, ó. Toda gorda aí, de abate aí, ó. Valeu. Obrigado aí, viu? De nada. Deixa eu... Deixa eu... Seguir aqui na frente. Vou mostrar pra vocês aqui na frente. Apoiada... Eu mostrei pra vocês aqui. Não tenho lá. Olha. Tem barrão aí. Ih, pessoal. Essa parte é de barrão. Barrão aí pra reproduzir, ó. Dois barrão. E tem outra. Toda amarradinha aí, ó. É a parte dos barrão. 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 Pra... Pra abate, né? Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu... Deixa aqui, ó. Alguém, deixa aqui pra... Mostra pra vocês aí, ó. Olha. Tudo bom, né? Olha. Olha aí. Nem todo mundo gosta de falar pressa aqui, não. Nem todo mundo gosta de falar pressa aqui, não. Na figa dos porcos, não. Porcos, eu gosto... As pessoas falam pressa aqui na figa dos porcos. O fiquet, o fiquet... O fiquet... O fiquet, o fiquet. O fiquet... O fiquet, o fiquet. Forrada, os... E pra mostrar pra vocês aí, ó. A bodada aí, ó. Ó. Pronto, tá o preço aí, ele tá negociando aí, não vou atrapalhar, não. E tem mais, deixa eu ir pro menino, ele tá negociando aí, não vou atrapalhar, não. E bode, vem aí, ó, bode primeiro aí, primeiro aí, bom dia, tá partindo, onde tem hoje, meu patrão? Partindo de R$150,00, R$150,00, R$150,00 pra frente, você compra a bixinha, aí, ó, bode, bode aí, já um afredo, né, Pernambuco. Hoje tem bastante, né, hoje tem bastante, aí o menino tá negociando, não vou atrapalhar ele, não, deixa ele negociar, né. Bode primeiro aí, ó, as negadas aí, ó, vou mostrar a figa aí pra vocês aí, mostrar a figa aí pra vocês aí, movimenta aí, ó, aí. Movimento da figa aí, pessoal, ó, começando agora o movimento. Bastante bicho aí, ó, bastante gente negociando aí, pessoal, não sei se vocês podem ver aí, ó. Só e João Afrigo, né. Vou encerrar a ouvida aí, pessoal, vou agradecer a todos vocês aí, que estão me acompanhando aí, deixar aí um forte abraço a cada um de vocês. Agradecer aí ao seu dídeo dos pneus, da faciência dos pneus. Forte abraço a seu dídeo dos pneus aí, da faciência dos pneus, pessoal. Forte abraço a todos vocês aí, mas, ó, pô, até a próxima semana, pessoal, se Deus quiser. Valeu!